Mãozinha pro alto, nós para tudo Mãozinha pro alto, nós para tudo Então vai! A partir de agora virou baile de maluco Maluco, 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 maluco Colômbia, 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 Colômbia Não fácil parou Vai! 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 Que isso, porra! Colômbia Colômbia Mãozinha pro alto, nós para tudo Mãozinha pro alto, nós para tudo A partir de agora virou baile de maluco A partir de agora virou baile de maluco Então vá, a um no cu do mundo Mãozinha pro alto, mãozinha pro alto Mãozinha pro alto, nós para tudo Mãozinha pro alto, nós para tudo A partir de agora virou baile de maluco A partir de agora virou baile de maluco Mãozinha pro alto, nós para tudo Mãozinha pro alto, nós para tudo Então vá, a partir de agora virou baile de maluco Maluco, maluco, maluco Malu, 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 malu Ai, me solta Colômbia, Colômbia Mãozinha pro alto, nós para tudo Mãozinha pro alto, nós para tudo A partir de agora virou baile de maluco A partir de agora virou baile de maluco Então vá um no cu do mundo Mãozinha pro alto, mãozinha pro alto Mãozinha pro alto, nós para tudo A partir de agora virou baile de maluco A partir de agora virou baile de maluco Colômbia, Colômbia, Colômbia Tic, 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 tic